Ah, boa pergunta. Boa pergunta, Alvinho. E isso tem a ver com pipe e tem a ver com redirecionamento. Deixa eu limpar aqui. Existe ainda no Shell uma coisa chamada RearDoc. Repara que aqui eu estou falando de entrada. Então, antes a gente estava fazendo escrita. Isso aqui é o append, dois sinais de maior, e o RearDoc é o oposto, é leitura. Só que o RearDoc existe para você poder escrever várias linhas de texto e mandar de uma vez só como um fluxo de dados para algum comando. Então, por exemplo, eu vou passar aqui para o comando cat todo um bloco de textos. Eu preciso de uma palavra para iniciar esse meu bloco de texto e essa palavra tem que ser repetida no final para que o Shell entenda que eu terminei de escrever o meu bloco. Então, eu vou colocar aqui a minha palavra será lua. Sei lá, vou chamar de lua. Pode ser qualquer palavra, tá? Aí eu vou fazer a minha lista de compras. Banana, laranja, abacate. Acabei de escrever lua. Repito a palavra. E a palavra tem que estar grudada. Não pode ter espaço antes dela no início da linha. Ela tem que ser a primeira coisa da linha, tá? E, enfim, entra, acabou. Então, esse conjunto de linhas, delimitado pela palavra lua e lua, foi redirecionado para a leitura do comando cat. Então, isso também é um redirecionamento de entrada. O detalhe é que, para fazer isso, o Shell implementa essa leitura, pasmem, por um pipe. É um pipe que está sendo utilizado para fazer esse redirecionamento aí do shell, que é um processo, né? Para o cat. A diferença de redirecionamento para a pipe é que o redirecionamento acontece entre um processo e um arquivo. E o pipe acontece entre um processo e outro processo. Quando eu faço esse redirecionamento, não há arquivos envolvidos. Quem está mandando esse fluxo de dados para o cat é o shell. O shell é um programa em execução. É um processo em execução. Então, é o processo do shell, mandando um fluxo de dados para o processo do cat. Isso só é possível via pipe. Lá no curso Shell GNU, a última aula foi sobre pipes. Está facinho de achar no canal. Assista, aula 10 do curso Shell GNU. Pipes. Eu explico e demonstro isso tudo. Está joia? Acontece que a gente não precisa disso no Bash. No Bash, a gente pode simplesmente escrever uma série de strings, uma string em várias linhas. E também existe um outro recurso que é mais simples de usar do que uma hereDock, que é o nome daquele recurso ali de cima, que é a hereString. HereString é a mesma coisa que uma hereDock, só que facilitada e feita de modo que você escreva em uma linha só. Então, eu posso escrever aqui, banana. Eu vou colocar tudo em uma linha só, não tem problema. Depois eu faço a mudança. Laranja, abacate. Veja. Isso aqui é apenas uma string. Não há comando nenhum envolvido. Mas é como se eu estivesse fazendo um eco, banana, laranja, abacate, pipe, cat. E aí, veja. Banana, laranja, abacate é o que foi impresso pelo cat. Porque foi isso que o cat recebeu na sua entrada padrão. Aquilo é o que a gente chama de hereString. Então, o de cima é hereDock e os três sinais de maior, de menor, é uma hereString. O lance da hereString, que é engraçado, é que o shell, o bash, você pode escrever strings delimitadas por aspas em múltiplas linhas. Então, veja. Enquanto eu não terminar aqui, olha. É a mesma coisa. Agora eu acabei o comando e o cat recebeu. Ou seja, eu não preciso nem de palavra delimitadora. Mas hereString é coisa de bash. Não é coisa de posix. Não é tudo quanto é shell que vocês vão poder usar isso. Mas quem liga, eu quero bash. Eu só vou ligar para o shell posix quando eu quiser fazer uma coisa onde nada disso vai ser importante. Por exemplo, para criar um, sei lá, um shell para rodar no init da memória. Um init de um GNU que vai rodar na memória. Então, um sistema embarcado. Coisa de que isso aqui não vai fazer a menor diferença. Então, shell posix para mim só tem essa finalidade. Porque qualquer outro sistema você pode instalar o bash como dependência e mandar executar com bash. Não fazem isso com Python, com C, com PHP, com qualquer outra coisa. Por que não com o shell que você que nem vai executar se não for chamado por um script. Deixa ele quieto lá e usa quando puder tirar vantagem desse poder todo que o shell bash dá para a gente. Como todas as ferramentas de GNU dão esse poder todo para a gente. Como todas as ferramentas de GNU dão e squishicar a empresa. Como todas as ferramentas...